Eu queria que você imaginasse que essa música fosse uma ligação Eu sei que é meia língua, falei mal de você Não ia me fazer falta, mas trocaria tudo pra ouvir um volta Não tá fácil pra mim ver a cidade inteira Comentando foto com seu novo amor e apagando a gente por qualquer besteira Não desligue o celular, ele tem que escutar Fala pro fulano aí, não se acostuma, dona torcida esperando você terminar Você sabe que você e ele não tem nada a ver, duvido que ele faz amor igual eu e você Fala pro fulano aí, não se acostuma, dona torcida esperando você terminar Você sabe que você e ele não tem nada a ver, duvido que ele faz amor igual eu e você Eu sei que é meia língua, falei mal de você Não ia me fazer falta, mas trocaria tudo pra ouvir um volta Não tá fácil pra mim ver a cidade inteira Comentando foto com seu novo amor e apagando a gente por qualquer besteira Não desligue o celular, ele tem que escutar Fala pro fulano aí, não se acostuma, dona torcida esperando você terminar Você sabe que você e ele não tem nada a ver, duvido que ele faz amor igual eu e você Fala pro fulano aí, não se acostuma, dona torcida esperando você terminar Você sabe que você e ele não tem nada a ver, duvido que ele faz amor igual eu e você Você sabe que você e ele não tem nada a ver, duvido que ele faz amor igual eu e você Eu e você